Sejam muito bem-vindos leitoras e leitores assinados, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor George Cotsifas e o seu livro Dor e Lágrimas nos Sertões do Brasil. George é escritor greco-brasileiro, natural de Minas Gerais e seu escritor favorito Érico Veríssimo. Já o seu livro chamado Dor e Lágrimas nos Sertões do Brasil, esta obra apresenta uma ampla reflexão sobre o quanto somos forasteiros, nos empurrando com delicadeza para pensarmos sobre o local da nossa cidadania, porém não nos poupando da tria de dúvida se ela está nos céus, na imaginação ou na memória. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Dor e Lágrimas nos Sertões do Brasil Abre aspas Olha, sem saber se são delírios da mente doentia ou um pesadelo em noites de tormenta, mas o que vê confunde e amedronta. São troncos espetados como lanças, procurando rasgar as nuvens carregadas para o temporal, prestes a desaguar e árvores esqueléticas, com seus galhos secos e desfoliados que lembram fantasmas de mil braços, envoltas por uma neblina úmida, escura e gosmenta. Fecha aspas Lembrando que o livro é voltado para contos sobre os sertões de Minas Gerais e está à venda no site da Amazon, pelo Instagram do autor ou pela editora Sinergia Editorial. Você também pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Vale ressaltar que o autor tem outros livros publicados chamado Murmúrios, Pavilhão, Guerra nas Fronteiras do Brasil, A Esquerda e muito mais. Para quem quiser conhecer mais sobre o autor e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba escritor georgiscoticifas Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Nome Livro. O Cavalinho e a Morte Escuto o trotar macio das patas lentas do cavalinho miúdo, já velho, magro e peludo, cuidadoso com as pedras e as cobras, tateando com a cabeça baixa pelo caminho estreito, molhado e cheio de curvas. É um trotar rítmico, monótono, quase sonolento, que já dura metade do dia. Fomos no prazo estipulado. Saímos de uma região de pastos de tatuia agora, seguimos por entre arbustos espinhentos e retorcidos pelo solo fraco, famintos da seiva que outrora os nutriem frondosas árvores e pastos verdejantes. Hoje é uma paisagem de desalento, que ficava mais feia ainda, pelo pressentimento ruim, um mal-estar no peito e uma certa tristeza que costuma bater nos finais de tarde nos campos desérticos. Olho com atenção e medo, mas vejo somente areia e pedras soltas, pontes agudas, curvas e precipícios para todo lado. Bastava um escorregão, um susto, um buraco de bicho tampado por folhas secas onde o cavalinho metece a pata e a morte medonha. Welcome readers and assiduous readers. My name is Monique Machado and I can't get started now from the book. I end today's episode, we'll get T.O. no writer, Jorge Katsifas, and his book. Pain and Tears in the Certos of Brazil. Jorge is a Greek-Brazilian writer, born in Minas Gerais, and his favorite writer is Ericko Veríssimo. Already your book called. Pain and Tears in the Certos of Brazil. This work presents a broad reflection on how much we are outsiders, gently pushing us to think about the place of our citizenship, however, not sparing us the triad of doubt, if it is in the heavens, in imagination, or in memory? And to sharpen your curiosity, here is an excerpt from the book. Pain and Tears in the Certos of Brazil. Open aspas, look, not knowing if they are delusions of the sick mind or a nightmare on stormy nights, but what you see confuses, and frightens, are trunks stuck like spears trying to tear the clouds loaded for the storm about to flow, and skeletal trees, with its dry and leafless branches, that resemble ghosts, with a thousand arms, surrounded by a humid, dark, and slimy fog. Remembering that the book is focused on stories about the hills of Minas Gerais. And it is for sale on the Amazon website, the author's Instagram, or by Editora Synergia Editorial. DCTB can read it on Kindle Unlimited. It is worth noting that the author has other books published called. Murmuries, Pavel Heo, War on Brazil's Borders, The Left, and much more. For those who want T.O. know more about the writer and his literary work, the Instagram is at writerjorishkotsafes. Spoken book, writer commentation, and recommended tips. I am Monique Machado, and this was from the book I Can't Book.